Saudações, Delis! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bena Lua, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos! Fala, pessoal do Bena Lua, Aleptecos na área do Combo Infinito. Caio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, sabe que é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Exatamente, rapaz! A Aleptecos está de volta neste canal conosco, porque nós temos um assunto especial para poder conversar com vocês aqui, pois recebemos, em antecipado, da gloriosa Capcom Resident Evil Village. Gente, nós já zeramos o game e temos muito o que falar dele aqui para vocês, obviamente, sem spoilers. Então, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e, principalmente, sigam também lá o Combo Infinito, rapaz, o canal deles aqui, análise em texto, análise em vídeo, vai estar tudo no comentário fixado, então assistam aqui a nossa opinião e depois vai lá assistir a opinião do Ariel com a Aleptecos e também o texto que o nosso glorioso Aleptecos vai fazer também, né, brother? Com certeza, mano. Vou começar hoje, ó. Já vou arrebentar. Exatamente. Então, vamos lá, meu amigo. Começando aqui, vamos tirar o elefante da sala já, porque a gente teve um anúncio bombástico de Resident Evil Village, onde a gente vê nosso querido Chris fazendo uma atrocidade, entendeu? E os fãs fervorosos da Capcom lá, do Resident Evil, ficaram daquele jeito. Meu Deus, eu não acredito que o Chris fez uma coisa dessa. Então, já com essa introdução, obviamente, não vai dar spoiler de nada, vamos falar da história, mano. O que que você achou da história de Resident Evil, Aleptecos? Village. Sinceramente, eu tinha um pouco de receio quando eu vi que tinha lobisomem, uns bichos voadores, umas coisas meio que pareciam uma parada mais sobrenatural, mais lendária, e Resident Evil sempre teve muito a ver com ciência. Só que com o tempo, você vê que eles trabalham a história pra que isso seja, que encaixe dentro do universo que eles criaram lá nos anos 90, né? Então, tipo, não se assustem, porque até num dos vídeos que a gente do Combo gravou, eu lembro de ter falado isso, sabe? A Capcom, ela parecia tudo muito doido, mas a Capcom, ela não é doida, tá ligado? Eles iam achar uma maneira de poder fazer aquilo ser crível, e eu acho que eles conseguiram. E com relação à história no geral, a gente vê, desde o princípio, eles seguindo uma linha, né? O Resident Evil 7, ele mudou um pouco os parâmetros do que Resident Evil tinha como narrativa. E o 8, ele seguiu, ele evoluiu em alguns pontos, mas ele continuou naquele trilho, sabe? Eu também achei, entendeu? Inclusive, eu gostei bastante, cara, da história do Village. E uma coisa que eu posso dizer aqui agora, é que vai explodir cabeças. É uma história, assim, que eu acho que vai ficar meio que misto. Pode ser que tenham aqueles que não vão gostar muito... Eu tenho certeza que vai ter gente que vai reclamar de algumas coisas. Mas terão aqueles também que vão gostar muito de algumas resoluções, porque eles trazem respostas para questões levantadas aí em jogos anteriores. E isso eu achei muito legal, entendeu? Não precisavam, porque, assim, adicionaram coisas que dão uma amarração. Você fala, pô, legal que existe isso, tá ligado? E por isso que eu falo que são coisas que vão explodir a cabeça da galera, porque é uma parada que ninguém imagina, entende? Por mais que vocês tentem decifrar o que a gente tá falando, não adianta. Só vocês tendo ali a experiência que vocês vão entender ali e ter a reação real do negócio. E com relação à justificativa, por exemplo, para telicanos, aqueles bichos esquisitos lá que eles se parecem com zumbis que a gente viu nas demos lá, né? Que a gente jogou, inclusive, e tal. Tudo aquilo ali tem a explicação à la Resident Evil que a gente quer ver. Então, eu acho que nesse ponto, os fãs mais fervorosos aí da era clássica e tudo mais que acompanham a franquia desde sempre, podem ficar tranquilos, né, brother? Pode ser que vocês não gostem da explicação, mas ela existe. Não é o meu caso, eu também gostei. Eu acho que muitas coisas ali... Teve um probleminha só que eu não vou dizer porque é spoiler, mas eu acho que, na grande parte, assim, a história foi por um caminho que eu curti. Eu só achei ela um pouco, eu até comentei com você, Leter, quando a gente tava jogando, que, pra mim, ela é um pouco arrastada em um ponto do início até quase a metade do jogo, sabe? Eu acho que ela demora um pouco mais a andar. Mas aí, quando ela começa a caminhar novamente, é aquele ponto que, assim, eles te jogam uma informação, você fica louco poder saber o que acontece e não demora muito, assim, na sua jornada de gameplay pra você descobrir mais. Eu não cheguei a achar arrastado, mas eu senti falta de um dinamismo maior em alguns pontos. Senti falta. Agora, o Resident, já há muito tempo que ele faz histórias relativamente curtas. O jogador escolhe quanto tempo de jogo ele vai fazer. Isso eu acho até legal, mas eu acho que eu gostaria demais, tá ligado? De, tipo, pelo menos umas 20 horas de gameplay ali, a coisa mais... Sabe, aquele foco absurdo. Teve momentos ali que eu senti, inclusive, medo, né? De, tipo, falar... Cara, deu um sustinho, filha da mãe, assim, cara. Eu falei, tá, porra, Resident, tá, tá, cara. E aí, eu queria mais isso. Eu queria sentir mais isso. Enfim, a minha jogatina, ela durou em torno de umas 13 horas, mais ou menos. Sim. E porque eu explorei que nem um desgraçado, tá ligado? Enquanto a casinha não ficava azul, eu não saía dali. Inclusive, eu acabei fechando o jogo por volta de umas 11 horas, cara. E olha que eu explorei bem também. É, obviamente, você explorou mais do que eu, pelo que a gente tava conversando e tal. Mas, ainda assim, mesmo com 11 horas de jogo, que pra muita gente aí que tá assistindo pode ser... Pô, é pouca coisa demais. Não, cara. Você não tem a sensação que é pouca coisa. Parece que você jogou muito mais, né, cara? É. A minha sensação foi assim... Caramba, mano. É bem maior que Resident Evil 7. Mas é igual. Assim, o tempo de jogo no Resident Evil 7 foi parecido. Meu, se eu não me engano, foi 12 ou 11 horas, assim, de gameplay. Mas eu acho que esse aqui, ele evolui mais, porque ele te dá mais opções de exploração. Sim. Ele te dá mais amplitude. Ele não é mundo aberto. Mas ele te dá uma sensação de uma expansão maior, assim, de onde você está. Ele te instiga, dependendo do local que você tá, alguns são mais abertos do que outros. Tem os famosos locais mais estreitos mesmo, que você não tem muita mobilidade. Mas os que são mais abertos ali, você fica instigado a explorar. Principalmente quando você percebe que a exploração é extremamente recompensadora nesse jogo, né, brother? Isso, com certeza, cara. Bom, o Resident é muito conhecido por isso, né? Sim. Tem bastante tesouro. Tem bastante... O backtracking nesse jogo, a todo momento, te favorece. Quando você tá lá na frente, você precisa voltar, porque você conseguiu uma chave que abre um portão lá no início do jogo. Então, tipo, isso é legal também, favorece ao gameplay. E quando você junta muito tesouro, é óbvio, você precisa disso. Porque, como todos sabem, nesse Resident tem novamente o mercador. E ali você compra as coisas, você pode, enfim, vender outras coisas. Então, é importante você fazer dinheiro pra você ter melhores equipamentos, pra você ter melhores armas, pra você ter vidas e tudo mais. E aproveitando que a gente tá falando de mercador e economia dentro de Resident Evil, que inclusive a moeda deles é lei. Eu achei muito da hora, mano. Tem uma coisa que eu e o Aleptex percebemos no jogo, que ele está com um certo desbalanceamento. Não diria um certo, diria muito mesmo, em termos de economia. Porque a gente ficou rico muito rápido, entendeu? E conseguimos adquirir muitas coisas muito rápido, né, brother? Eu acho que esse é um ponto negativo, em termos de trazer dificuldade durante o gameplay. Porque você não sente aquele senso de, tipo, caramba, eu tô indo pra uma situação que tem vários inimigos, mas eu tô tranquilo, porque eu fui ali agora e enchi a rabetinha de munição de qualquer coisa que eu precisava, entendeu? O gerenciamento de recurso tá muito mais tranquilo do que a gente tinha, por exemplo, em Resident 4, né? Nesse você também tem a maleta e você pode organizar os seus itens e tal, de acordo com que eles fiquem, caibam mais, enfim. Nesse eu senti falta de ter isso, essa urgência de, tipo, não, eu tenho que tirar esse item logo, eu tenho que voltar pra vender porque vai ficar cheio minha maleta e tal. E isso comigo não aconteceu, na verdade. Aconteceu, na verdade, uma vez, mas porque eu tive preguiça de voltar lá e continuei, aí eu falei, não, agora eu vou ter que voltar, não tem jeito. E aproveitando que a gente tá no assunto do Mercador, a gente tem que puxar um ponto aqui que é extremamente positivo pro Village, que são as referências e easter eggs de Resident Evil 4 desse jogo, cara. Meu amigo, ou é cada coisinha que eles colocam, muitas ali estão escancaradas pra quem jogou Resident Evil 4, pra quem é fã, entendeu? A gente tem, né, o Alepteco, desde as pedrinhas que ficam brilhando nos lugares, pra gente poder atirar nos cristalzinhos. A gente tem efeitos sonoros do Resident Evil 4 que estão ali dentro. A própria maleta que o Alepteco citou é uma referência ao Resident Evil 4. Quando eu escutei o barulho do tiro do rifle de assalto que a gente pega com a mira, né, é o mesmo barulho do Resident Evil 4, cara. Eu falei, putz, que da hora, mano. Quem jogou Resident Evil 4 vai reconhecer um monte de coisas, principalmente o movimento de alguns zumbis que tem aquela desviada que eles dão. Exato. Tinha muito dos carinhas do Resident Evil 4. E tem várias outras coisas, assim, o mercador mesmo fala de um amigo dele que falava isso, falava uma frase em X, que era, sei lá, volte sempre, eu não lembro qual é a frase exata agora, mas é a mesma frase que o mercador do Resident Evil 4 usava. Aí você, puta, o cara tá puxando o mercador lá do Resident Evil 4, isso é muito legal. Eu achei isso demais, cara, as referências que eles trouxeram de Resident Evil 4, ainda mais que nós somos muito fãs do game e tal, assim. Eu achei uma jogada de mestre eles trazendo essas referências. Inclusive, obviamente eu não vou dar spoiler, tem um momento no início do jogo, Alepteco sabe qual é, que ele é igual ao Resident Evil 4. Você se vê numa situação e a forma como você sai dela é igual ao Resident Evil 4, mano. Exatamente, cara, isso é, pra quem jogou, obviamente vou ficar falando isso o tempo todo, né, mas é recompensador de verdade. Você fala, caramba, mano, olha que legal, eles estão pegando várias referências e, tipo, não fere o que Resident Evil 4 fez, tá ligado? Sim. Em nenhum momento você percebe que eles querem ser um Resident Evil 4 evoluído. Não, mas eles relembram algumas coisas, porque o gameplay do Resident Evil 4, muito daquilo ali, foi genial. Aí a gente não viu nos próximos Residentes, né, não tinha muitas coisas que foram aproveitadas daquilo lá. E eles trazendo isso agora, eu achei muito legal, muito top. Inclusive, tem referência a outros Resident Evil, tá? Não é só o 4, não. Bem sutil, bem sutil, inclusive em frases. Eu tenho certeza que tem uma específica em um boss, que quando a galera escutar, mano, o pessoal, pô, que foda, velho. Eu falei comigo mesmo quando eu tava jogando, falei, nossa, que da hora, não acredito que eles fizeram, velho. Esse jogo, ele tem como principal objetivo seguir a história, né, que o 7 contou, de uma maneira que você consiga, não exatamente de primeira unir os dois jogos, mas você vai linkando algumas coisas. Mas eles trazem a franquia Resident Evil nesse jogo de uma maneira bem interessante em vários momentos. E aproveitando que a gente comentou, vamos falar rapidamente aqui da dublagem do jogo, porque, pô, é o primeiro Resident Evil que nós temos dublado em português, localizado em português do Brasil. Com palavrões e tudo. Com palavrões e tudo, cara. E eu devo dizer que tá demais. A voz do Ethan, o cara mandou bem demais. O Rafael Rossato, é. Eles não confirmaram ainda, tá, quem são os dubladores, mas aquela voz, ela é inconfundível, velho. Eu gostei muito da voz do Heisenberg. Eu acho que ele mandou bem na interpretação. Eu gostei da voz... A dona. A dona. Eu acho que era da dona também, que era bem legalzinho. A Angie, né? Sim. Que era bem legalzinho. E assim, as vozes, no geral, foram muito boas, cara. Sim. Eles fizeram um ótimo trabalho de dublagem. E assim, a gente tem muita referência de coisa boa e ruim feita, né, na dublagem. E a Capcom, com certeza, fez um dos trabalhos que tá numa prateleira de excelência. Com certeza, cara. As vozes de praticamente todo mundo ali, cara, encaixam muito bem com seus personagens. A voz do próprio Chris, mano. Eu tava muito, assim, com o temor da voz do Chris, entendeu? Encaixou bem demais com o Chris, a voz dele. Encaixou muito bem. E a voz do Duke, cara. Puta voz da hora, mano. Os caras escolheram muito bem as vozes. Os personagens principais, principalmente, né, o Pleonasmo aí, eles são muito bem dublados, tá ligado? Sim. Alguns personagens de NPCs ali, você percebe um pouco menos. Mas ainda assim, mantém a qualidade. Vamos falar uma parada aqui. O Ethan, o Ethan Winters, né, que é o protagonista do jogo e tal. O tanto que ele sofre em Resident Evil 7... É o Joseph Klimber, cara. Tripliquem isso no Resident Evil 8, tá? Pra quem não sabe, o Joseph Klimber é um personagem criado pelos melhores do mundo, que é um grupo de comédia. Se você não sabe quem é o Joseph Klimber, digita aí no YouTube o Joseph Klimber e você vai ver a historinha dos caras. É incrível, engraçadíssimo. E o Ethan é esse cara. Dá dó, cara, de acompanhar. Vocês vão entender porquê quando vocês jogarem, porque a gente não pode dar spoiler. Mas, vamos lá, Leitecos, comentar sobre gameplay. O que é gameplay? Acho que a galera quer saber também o que tá rolando nessa questão do gameplay aí. Se tá melhor que o 7, se não tá. Olha só, eu achei bem melhor do que Resident Evil 7. Inclusive, na análise escrita que eu fiz lá, eu pontuo uma coisa que, pra mim, pesou muito de um jogo pro outro, que foi justamente a fluidez da movimentação do personagem ali, quando ele tá andando, quando ele tá correndo e tal. No Resident Evil 7, é muito mais pesado a movimentação do Ethan. E olha que no 8 também é pesado, mas é um pouquinho mais leve. Sim, no 8 ele continua pesado mesmo, o personagem. Eu acho que faz até sentido pra um nível de realismo que eles querem trazer pra nós ali. Mas eu achei bem mais suave, mais fluido do que Resident Evil 7, viu, cara? Eu fiquei mais confortável, vamos dizer assim, com o gameplay do 8. Eu gostei muito do que eles fizeram no Resident Evil 7. O gameplay, no geral, é muito bom. O gunplay é muito bom. Sim. Mas o 8, ele com certeza, eles evoluíram. Eles evoluíram tudo, assim. Não só a parte do gunplay, mas tudo que envolve a dinâmica de combates, a dinâmica de economia. Todas as dinâmicas que você tem dentro pra formar o gameplay, eles deram uma evoluída. Alguns muito evoluídos, outros, pelo menos um pouquinho, eles deram uma melhoradinha. Pra quem já jogou Resident Evil 7, principalmente recentemente, as diferenças não são tantas, tá? Quem tá acostumado com o 7 vai facilmente dominar o gameplay do 8. Mas você vai ter coisas novas ali, além que você vai sentir, poxa, isso aqui realmente tá bem melhor, tá mais gostoso de jogar e tal. E o game, ele traz um arsenal aí, o Aleptekos tava falando do gunplay, né? Ele tem um arsenal bem variado. Algumas armas clássicas do Resident Evil estão de volta. O que é padrão, né? Dos Resident Evil, trazer certas armas ali. Tem que ter, cara. As armas, o Resident sempre foi muito, digamos que, variado nesse ponto, né? É óbvio que com a evolução dos hardwares também a gente foi tendo coisas novas. Mas esse arsenal, ele é uma característica mesmo do jogo. Mas esse aí tem coisas bem gostosinhas de manusear. E frase horrorosa. Tem coisas bem legais de se portar, né? Que coisa horrorosa, meu Deus. Agora, com relação aos inimigos, a gente já chegou a comentar um pouquinho, né? A contraparte do nosso gunplay, que é a nossa jogabilidade e tal. E a gente enfrenta alguns inimigos. E assim, eles são variados, mas não é tanto. Cada área que a gente explora, a gente vai pra diferentes áreas, tá? O ponto central é a vila. Mas depois, quando vocês jogarem, vocês vão entender como é a dinâmica dessas áreas aí. Os inimigos, eles têm uma variedade legal, mas não é tanto assim, não. Bom, eu acho que pra um jogo de nova geração podia ter mais. Sim, eu também acho. É óbvio que eu sei que ele tem ainda as amarras da geração anterior, porque ele vai sair pros consoles base da geração passada. Mas eu acho que já tava na hora. E assim, de uma certa forma, o que eu gostei de tudo isso é que é uma coisa que eu sempre peço, não é bem peço, né? Mas é o que eu sempre valorizo nos jogos que a gente analisa. São as boss battles, cara. Isso eu acho que faz toda a diferença. E Resident Evil sempre faz muito bem. Só que no Resident Evil 8, no Village, elas estão bem mais legais. Eu achei também, bem mais legais. Algumas são muito criativas, entendeu? Não é simplesmente você ir lá, atirar, atirar, atirar. Tem algumas que eles construíram formas de você enfrentar os bosses lá, sem dar spoiler, óbvio. Tem uma que eu achei genial. Eu acho que até é a mesma que você tá falando agora. Exatamente. Eu tô mirando nessa aí mesmo. Que eu achei do caralho, mano. Nunca teve em Resident Evil. Nunca teve. Teve alguma coisa parecida no Resident Evil 5, por um pequeno momento. Mas não é muito parecido, tá ligado? Tem um gameplay que lembra um pouco, mas não é, não é. É uma coisa que eu acho que é bem nova na série. Quando essa boss battle terminou, cara, eu pausei e falei assim, cacete, que foda. Que luta, mano. Eu sorri de orelha, orelha, esse jogo inteiro, com muitas coisas que eles fizeram. E você comentando dos bosses, né? A gente tem os principais, claro, que é padrão. Mas o que é legal nesse village, nós temos sub-bosses também, entendeu? Que a gente encontra explorando. Tem cenários diferentes que a gente acha em ramificações dos caminhos, que a gente encontra alguns bosses lá. Só que alguns, eles são tão difíceis ou até mais que os principais, né? Leoptecos. Sim, sim. Isso é uma característica até que... Não que o Resident Evil faz sempre, mas a gente já viu acontecendo, né? Dos chefes que não são os principais serem mais difíceis. E nesse tem muitos, cara. É claro que é difícil quando você enfrenta a primeira vez, né? Depois que você pega o padrão, ele fica mais tranquilo. Mas ainda assim, o que importa é que são batalhas divertidas. São batalhas que umas te trazem urgência, outras te trazem medo, entre aspas, né? Te dar susto e tal. Então, tipo, são coisas bem variadas que eu curti isso. Eles fizeram algumas ideias novas de gameplay. Sim, eles souberam dosar bem, cara. Essas emoções durante o enfrentamento desses chefes aí, né? Não sei se existe essa palavra, enfrentamento, mas tudo bem. E você tocou num ponto que eu até tinha separado aqui um tópico pra poder lembrar, pra gente comentar. Que é a questão do medo, do horror no Resident Evil Village. Por quê? Resident Evil 7, ele veio muito com essa promessa de trazer o horror e o medo de volta, né? Que ele tinha se perdido nos jogos anteriores. E no Resident Evil Village, cara, eu senti um misto de ação com essa parte de tensão e de medo, horror e tudo mais. Teve um momento, eu acho que você vai sacar qual é, um momento apenas que eu senti um medo, assim, genuíno, cara. Que eu tava com medo de andar com o meu personagem. E é um dos bosses. Você sabe qual, né? Eu sei, pô. Você tava até desarmado, não tava? Aham, exato. Essa hora, em específico, assim, eu tive bem mais medo que você, então. Sou bem mais cagão que você. Cara, eu tava jogando sempre de madrugada com fone de ouvido e, tipo, mano, entretido. Eu tenho uma... Se eu fosse um X-Men, meu poder seria, tipo, me emergir de 100% em filmes e jogos. E ali, cara, eu era o item de verdade, mano. Então, passava um licano, né, que eles chamam, um lycan na minha frente, eu já, pô, tomava mó susto, tá ligado? Em todos os momentos, eles meio que te... Fazem uma atmosfera ali pra te dar uns jumpscares. Sim. Pra te botar uma atmosfera pesada, assim. Tem horas que eu parava, dava pausa, assim, respirava. Falava, calma, deixa eu respirar um pouco. Porque eu me senti agoniado, velho. Sim. E vários momentos desse momento. Então, mano, aquilo ali, sério, cara, eu dava pausa, assim, eu falava, calma aí, bora. E aí, vai, porque é tenso, mano. Cara, na minha jogatina foi engraçado esse momento aí, específico que a gente tá comentando. Que teve uma hora que eu tava com tanto cagaço, que eu falei, cara, eu vou pausar, vou ali embaixo tomar um café. É. Depois eu volto. Com o meu espírito mais calmo, mais renovado, entendeu? Aí eu continuo a situação. Principalmente por conta da resolução desse negócio, coisas que aparecem ali, entendeu? Que, nossa senhora, meu amigo. Não, aquela parte foi tensa, tensa mesmo, assim. Ali foi o que eu mais me senti agoniado no jogo todo. Ela é que trouxe pra gente esse sentimento de medo mesmo, assim, de horror, sabe? Genuíno foi ali, o medo mesmo. O outro foi susto. Os outros momentos é mais assim, igual o Aleptex falou, você toma alguns sustos mesmo, jump scares, mas não é aquela coisa que você tá com medo, simplesmente pula na sua frente, assim, em alguns momentos. E aí, o restante do jogo, pra mim, pelo menos, o pessoal pode ter uma experiência diferente ao jogar, né? Eu senti mais tensão do que medo, entendeu? A parte do horror, eu acho que ela vem muito por conta das coisas que acontecem com o item. Sim, sim. E a gente fica com aquele sentimento de horrorizado com as coisas que tão rolando. Mas medo, medo mesmo, foi só nessa parte que eu senti. O resto foi mais tensão. O jogo em si, ele te traz um clima de tensão a todo momento. Exato. Você não fica muito tranquilo, é. São raras as vezes que você fica relaxado. Dependendo do lugar que você tá, você sente na música que alguma coisa tá vindo aí. Então você já fica, mano, precisa ir preparar, já fica com o controle, assim, falando, mano, deixa eu ficar mais atencioso. E a parada do som, ela é muito importante, porque ela te traz uma ambientação, te joga mesmo dentro do game, né? E as sensações que você tem vão muito por causa disso. Você escuta um monstro gritando, não sei aonde, que você fala, caramba, mano, o cara tá perto de mim ou tá longe? E aí você fica nessa tensão o tempo todo. Então o jogo em si, ele é pautado nisso. É, inclusive, cara, uma coisa que eles fizeram com maestria no Resident Evil 7, que foram os efeitos sonoros, trouxeram com maestria novamente no Village. Porque é isso aí que o Leaptex falou. Em cada momento que você tá ali, mesmo que não tenha inimigo, não tenha nada, tem uma porta rangendo, vento, vento, exatamente, uma ferragem lá rangendo, você escuta os licanos rosnando de longe. Então você fica o tempo inteiro, puta merda, o que que tá acontecendo, cara? Cadê esses trecos? Tem alguma coisa naquela casa, será? Será que se eu entrar ali vai ter alguma coisa? Você fica assim o tempo inteiro no jogo, cara. É muito foda, é muito foda. E aí a gente parte pra um aspecto também que tá muito envolvido com isso. E aí a gente tá falando de coisas técnicas do jogo, né? Os gráficos mesmo, né? Nova geração, chegou aí. Mas a gente tem essa coisa de tá levando ainda pro PlayStation 4. E a gente chegou a jogar as demos. Inclusive eu joguei no PlayStation 5 e no PC, essas duas demos. E olha, eu senti uma evolução. Sim, uma boa evolução com relação ao Resident Evil 7. Efeitos de iluminação. A gente tem ray tracing nesse jogo também, né, cara? Que é um baita de um salto. Os ambientes são muito bonitos e tudo mais. Só que nem tudo são flores, né, Leaptex? Em termos de desempenho gráfico e técnico, assim. Eu acho que o Resident, ele evoluiu muito. O Resident Village evoluiu muito em relação ao Resident 7. Na parte gráfica, né? A RE Engine, ela foi muito bem utilizada no 7. No Devil May Cry, que foi um dos que melhor faz. Mas o Resident Evil Village, ele evoluiu em relação ao 7. Mas claramente, ele é um jogo que não é de nova geração. Ele tem melhorias e evoluções. Mas ele ainda pisa na geração anterior, obviamente, por causa que o jogo, ele vai sair na geração anterior. Features como o ray tracing, por exemplo, que só tem na geração nova. Ele faz um pouco de diferença. Inclusive, tem um vídeo nosso, né? Convido todos a assistirem. Que o Ariel faz a comparação do PlayStation 4 e do PlayStation 5. E como o efeito do ray tracing, ele se comporta. E tem uma diferença. Você consegue ver. Mas não é algo que você não pode ficar sem. E isso é importante dizer, porque o ray tracing ligado na nova geração, você tem uma queda de FPS. Ele, em alguns momentos, dá uns drops de frame, assim, bem forte. Sim. Quando você desliga o ray tracing, que você pode fazer isso, aí você não tem essa queda. Mas é o preço que você paga, tá ligado? Exatamente, cara. Eu também tive essas quedas bruscas de frames, assim, em alguns momentos. E a gente tem alguns problemas, eu diria até um pouco menores, de delay de renderização. Teve alguns cenários que eu senti o delayzinho, assim, sabe? Ele carregando as texturas. É um negócio dinâmico, né? A gente olha pro lugar e automaticamente ele vai gerando tudo lá pra gente já pronto. Mas algumas vezes aconteceu comigo, mas pouquíssimas, assim. Não consigo nem enumerar exatamente qual foi esse momento. E a questão que você até comentou comigo, né, brother? Dos inimigos lá também, que eu percebi. Dos licanos. Questão de texturização dos pelos e roupas deles, né? Sim, o que aconteceu comigo, não é que aconteceu, mas em alguns momentos. Se você olhasse com mais detalhe, você via que a textura não tinha tanta qualidade. A resolução ali não tava tão foda. Mas, no geral, tipo, tá muito bem feito, assim. O que você tem que interagir, o que você está sempre passando ali e tal, é muito bem modelado. Com relação aos licanos, alguns, uns e outros ali, principalmente no pelo, né, que você já citou. Tem algum, você consegue ver um serrilhadinho, você consegue ver algumas coisas. Inclusive, até, em alguns momentos, só aconteceu com o licano na minha jogatina. Eles até, tipo, quebrando um pouco os polígonos, tá ligado? Entrando um pouquinho no cenário em alguns momentos. Não foram muitos. Falando um pouquinho sobre o que a gente espera do futuro de Resident Evil após o Village. A gente não pode dar spoiler, claro. Mas, eu acho que ele dá uma baita de uma abertura pra um futuro promissor de Resident Evil aí. Quando o jogo sair, as pessoas jogarem e tudo mais, a gente pode discutir mais abertamente a respeito. Mas ele dá um gancho que, na minha opinião, ele é muito interessante. Muito mesmo. E, ao mesmo tempo, ele me deixa um pouco receoso por conta de alguns motivos que eu até mencionei pra Leptex. Que, igual eu falei, eu não posso mencionar agora. Mas os pontos positivos pra mim do futuro superam esses meus receios, entende? Olha, cara, a entrada do Ethan na franquia, ela teve uma coisa muito simbólica, assim. Residente, ele também tá evoluindo. O vírus, enfim, é o que os mofo lá, todas aquelas paradas que a gente viu no set. E que agora tem, no 8, eles contam umas histórias interessantes. Ele também evolui, tá ligado? Algumas pessoas se incomodam com isso e não aceitam a evolução disso. Mas, tenham em mente uma coisa. O caminho que o Residente tá indo, ele não tem mais volta. Os clássicos estão lá, tá ligado? E são jogos incríveis. Tá rolando os remakes deles agora e tem que ter mesmo, porque merecem. Mas o que o Residente tá pautando pro futuro é uma coisa assim, eu tô mirando ali e eu não volto mais, cara. Só se eles rebutarem, né, cara, em algum dia. Em 2040 pode ser que aconteça, mas o caminho que eu tô enxergando pra Residente, mediante as coisas que aconteceram no 7 e no 8, eu acho positivo, sabe? O que eles fizeram com esse jogo agora, vai ter uma explosão na cabeça de vocês em vários momentos, vai indicar os próximos passos. E eu acho que os próximos passos são coerentes. É o que eu gostaria, tipo, eu vi aquilo, eu falei, hum, não esperava, mas eu acho que vocês estão no caminho certo, assim, sabe? Sim, exatamente, cara. Eu gostei muito da forma como Resident Evil Village foi conduzida ali em todos os aspectos. A gente citou alguns pontos negativos aqui, algumas coisas que a gente não curtiu. No frigir dos ovos, né, no conjunto da obra, não feriu a experiência, pelo menos pra mim, sabe? É, igual eu falei com o Leptex, cara. Eu me diverti com o jogo do início ao fim. Não teve um momento que eu falei assim, nossa, que jogo, maçã e tal, eu quero jogar outra coisa. Não, não, em momento algum, cara. É um jogo muito bom, e eu digo, cara, eu tava até comentando com o Leptex antes de gravar. Ele vai ser um forte concorrente a GOT, viu, cara, esse ano. É, eu também acho que ele vai concorrer, eu não sei se ele vence, eu ainda tenho um outro jogo que tá na minha lista, ainda é mais favorito a vencer, mas enfim, Resident Evil vai estar lá, com certeza. E eu concordo com você, cara, eu acho que ele tá... As evoluções que eles trouxeram e tudo que eles contaram nessa história, eu acho que a maioria das pessoas vão gostar. E um recado, você que não jogou Resident Evil 7 porque você não curte jogos de FPS, ou porque você não curte, enfim, qualquer outra coisa que Resident tem apresentado nessa nova ideia, jogue esse Resident Evil 8. Se possível, jogue o 7 antes pra ver como é que é, e depois jogue o 8 porque vai valer bastante a pena. Inclusive é recomendável que você jogue o 7 antes porque tem muita coisa similar a ele no Resident Evil Village, principalmente história, né, mano? O Ethan tá de volta e ele foi introduzido no 7. Eles dão um previously, né? Sim. Quando você começa, eles tipo, ah, você quer relembrar o que aconteceu no Resident Evil 7, então se você não jogou a parte da história, eles te dão uma prévia ali que já te deixa um pouco... Mas é sempre legal você viver aquela jornada. Então a mensagem que a gente deixa pra vocês aí, galera, é um jogaço. Se você é fã de Resident Evil, se você gostou muito de Resident Evil 7, você vai se deleitar com Resident Evil Village. É um jogo muito foda, acaba com um tato de parabéns. E a gente vai ficando por aqui, cara. Acho que a gente já passou por todos os pontos, assim, principais que a gente podia comentar. Aleptecos, novamente, eu te agradeço, meu amigo, por ter aceitado o convite de gravar mais essa análise com a gente aqui no Meia Lua. É sempre um prazer, meu brother. Ok, isso. Prazer é sempre meu, cara. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sabe que nós é parceiro pra caramba. A gente, inclusive, dividiu as jornadas, né? Comentando com o Caio. Cara, olha isso, você... Nossa, olha aquilo. Olha, eu peguei isso assim, eu fiz desse jeito. Como é que faz? Como é que resolve isso? Então, tipo, foi muito interessante, né? Essa troca que a gente teve durante a jogatina. E muito enriquecedor. Eu acho que ajudou em muitos momentos, assim, a gente ter alguns clarecimentos de algumas coisas. Exatamente, caras. Então, ó, segue aqui embaixo, novamente, no comentário fixado. A análise em vídeo, a análise em texto. E o canal, obviamente, né? Do Combo Infinito, que vai estar o link do vídeo, né? Então, sigam lá, acessem, confiram a opinião do Aleptecos lá junto com o Ariel. Confiram o texto que o Aleptecos produziu também. Bora lá dar uma moral, porque esses caras são fodas. Merecem muito, merecem muito mesmo. E a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Nos vemos na próxima aí. Quem sabe o Aleptecos volta muito em breve no canal, né? Opa, quem sabe, quem sabe. Será uma honra. Exatamente. Então, um beijo pra todos vocês, galera. Até mais. E vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho